No ano passado, o governo pediu e o Congresso aprovou um teto de gastos. A ideia era evitar que o Estado se endividasse ainda mais. Acontece que quando as contas foram feitas, apostava-se na retomada da economia e na aprovação de grandes reformas, o que ainda não aconteceu. Resultado, sem dinheiro no caixa, serviços como a emissão de passaportes e a fiscalização de estradas feita pela Polícia Rodoviária Federal, ficaram ameaçados. Como resolver esse impasse? Como respeitar o orçamento, evitar gastar recursos que não existem e garantir a continuidade de serviços públicos essenciais? Esse é o tema da Expressão Nacional dessa terça, às 9 da noite, ao vivo na TV Câmara. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho